Para de se enganar Não vai ser assim que o nosso amor vai acabar As idades e voltas foram tantas Você sabe que não adianta me evitar Eu sempre vou estar em sua companhia Vai sentir saudade do meu beijo de bom dia Tô sabendo agora que você me bloqueou Até mandei mensagem e você não visualizou De um jeito ou de outro a gente vai se ver